A minha tia Dora foi diagnosticada com câncer, e aí ela acabou falecendo. Quem é fã de verdade de Quilos Mortais, se torna emocionalmente envolvido em cada jornada dos personagens que são apresentados no programa. Mas infelizmente nem tudo são flores com relação ao sucesso da série. E várias pessoas que fizeram parte desse sucesso entraram com ações judiciais contra a produtora do programa, a Megalomedia. Alegando que eles foram negligentes, que os prejudicaram emocionalmente, e em algumas ocasiões chegaram até não pagar as despesas médicas conforme foi prometido. E por isso no vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês quem foram os pacientes que processaram o programa e o que eles alegaram em seus processos. Mas antes, já deixa o seu gostei aqui embaixo, e se é a sua primeira vez aqui, se inscreva e me diz aí, você também processaria o programa caso precisasse? Comenta aí que eu também fiquei curioso. Agora sem mais enrolação, se bora pro vídeo. James L. B. Bonner Só pra deixar claro, nenhuma das ações judiciais foi dirigida ao doutornal. Mas, como comentei antes, vários pacientes tomaram medidas legais contra a produtora do programa, a Megalomedia. E o caso de James L. B. Bonner é um pouco diferente, porque não foi ele em si que processou, mas sim a sua família. James foi um dos destaques na sexta temporada do programa, onde se tornou um dos favoritos dos fãs devido ao seu carisma natural e a sua alegria mesmo passando por um momento tão complicado. Durante o período em que esteve em quilos mortais, James perdeu mais de 180 quilos durante e após as filmagens, por causa da sua força de vontade e também da ajuda que recebeu do doutornal e a sua equipe. E se tornando um dos cases de sucesso do programa. Só que a gente nunca sabe o que realmente passa na cabeça das pessoas, e às vezes a pessoa pode parecer mais feliz por fora, mas por dentro só ela sabe os demônios que a atormentam. Infelizmente, em 2018, James L. B. Bonner, que tinha apenas 30 anos, foi encontrado morto em um parque e posteriormente foi descoberto que ele tinha se suicidado. Anos depois, a família de Bonner processou a megalomídia por negligência, alegando que a produtora foi parcialmente responsável pela morte de James. Eles disseram que o programa fez com que ele desenvolvesse um tipo de sofrimento mental e físico, e que não forneceram a ele os cuidados suficientes para sua depressão. Eles ainda alegaram que a megalomídia se recusou a pagar as contas médicas de James que prometeram cobrir, e que o pressionou a filmar mesmo quando ele não queria. A família de James está pedindo em sua ação mais de um milhão de dólares em danos, e pelo visto o processo ainda está rolando. David Bolton David Bolton Foi uma história de sucesso que também apareceu na sexta temporada do programa. Ele passou de 338 para 194 quilos ao longo do seu episódio. E pela aparência das fotos em sua página no Facebook, ele graças ao seu trabalho duro conseguiu perder ainda mais peso desde que as câmeras pararam de filmar. Mas apesar da sua história de sucesso no programa e a sua dramática transformação, David se tornou um dos pacientes de doutornal que entraram com uma ação contra a megalomídia, conforme foi noticiado pela mídia norte-americana. No processo, David disse que a produtora colocou a audiência do programa acima do seu bem-estar, e não forneceu a ele nenhum tratamento de saúde mental para ajudá-lo em todo o seu processo de perda de peso. Ele também alegou que a produtora não pagou seus custos médicos, apesar de terem dito que pagariam. Fora que segundo David, eles ainda manipulavam seus familiares para fazer as coisas parecerem mais dramáticas do que realmente eram, o que teve um tremendo peso psicológico sobre ele. David também está pedindo mais de um milhão de dólares em danos e quer um julgamento com júri para decidir o desfecho do seu processo. Maia Radanovich Na sétima temporada de Quilos Mortais, foi quando nós, espectadores, fomos apresentados a Maia Radanovich. No início do seu episódio, ela pesava mais de 320 quilos. Felizmente, no final das contas, ela conseguiu o controle da sua dieta, perdendo uma quantidade significativa de peso no momento em que a sua jornada terminou, muito devido à ajuda de Dr. Now. E a julgar por suas fotos nas redes sociais, ela claramente continua progredindo em sua jornada de perda de peso. No entanto, Maia não ficou muito impressionada pela forma que foi tratada em seu tempo no programa, pela produção do show. Ela entrou com uma ação contra a produtora por, segundo ela, não fornecer assistência médica adequada. Para ser mais claro, seu processo alegou que eles levaram participantes desconhecidos à beira de um penhasco emocional, e tudo em nome da audiência do programa. Isso porque, como comentei, a produtora supostamente não fornecia assistência médica adequada às estrelas do programa. Apesar de saber que os pacientes correm um alto risco de depressão e pensamentos suicidas por causa da sua drástica perda de peso. Além disso, a Megalomídia também não pagou dinheiro para os custos da saúde de Maia, de acordo com o processo, deixando-a sobrecarregada de dívidas. Maia também teve que se defender dos cobradores que iam cobrar a grana dela, o que só aumentou ainda mais a sua angústia. Gina Crasley Nem todo paciente que aparece no programa oferece uma história super inspiradora. E as razões para isso, como já podemos ver em vários episódios, podem variar drasticamente. Infelizmente, para a paciente da oitava temporada, Gina Crasley, trabalhar com o Dr. Now não foi o ponto de reviravolta para a mudança de vida dela. Isso porque durante todo o seu episódio, ela conseguiu perder míseros 22 quilos, sendo um total fiasco a sua participação no programa. Logo após a sua passagem em Quilos Mortais, a sua vida ficou ainda mais caótica, depois que um site relatou que ela poderia ter participado de um filme adulto. Fazendo com que ela apagasse todas as suas mídias sociais devido à repercussão que esse babado teve. Ninguém sabe se foi por conta da bagunça em sua vida, mas o fato foi que Gina foi a quarta pessoa a entrar com uma ação legal contra a produtora do programa. E o seu processo alegava que a produtora foi negligente de quatro maneiras diferentes. Intencionalmente causando sua angústia por conta da audiência, não aconselhando antes de administrar uma dieta de baixa caloria, não treinar seus funcionários para identificar pacientes com depressão e não fornecer serviços de saúde adequados durante as filmagens. Gina também acusou a produtora por fazê-la comer comida a mais em frente às câmeras. Tragicamente, Gina faleceu em agosto de 2021, aos 30 anos de idade, sendo encontrada em sua casa. E a causa da sua morte não foi divulgada. Dottie Perkins Quando Dottie começou a trabalhar com o Dr. Now na quarta temporada, ela foi um pouco enérgica e até meio irritante quando resistiu a seguir o seu programa de dieta desde o início. No entanto, Dottie conseguiu ir se adaptando e mudando seus hábitos até o final do seu episódio, e eventualmente diminuiu seu peso para menos de 140 quilos, conseguindo assim o sonho de realizar a cirurgia de remoção de pele. Como foi mostrado até o final do seu episódio de acompanhamento. E sem dúvidas, foi um caminho difícil para a moça como podemos ver em seu episódio. Dottor Now até teve que lhe dar aquela boa dose de amor duro e paternal, depois que ela precisou ser internada devido ao seu grande peso, que veio depois do triste fato da morte do seu filho de 13 anos, que havia sido diagnosticado com paralisia cerebral e escoliose. Como disse, um caminho complicado, mas olhando pelas mídias sociais, parece que Dottie fez um bom trabalho em manter o peso até agora. E isso não significa que tudo foi tranquilo desde que o episódio foi ao ar. Dottie se tornou a sexta pessoa a tomar medidas legais contra a produtora, apesar da sua incrível transformação. E a primeira desavença foi que ela disse que a produtora fez parecer que ela estava ganhando peso no programa, quando na verdade ela estava perdendo. Além disso, Dottie ainda está pagando a dívida médica que ela contraiu em três cirurgias para perca de peso, embora ela tenha dito que a produtora concordou em cobrir essas despesas. Em conclusão, Dottie acusou a megalomídia de fazê-la comer alimentos não saudáveis e ganhar peso de propósito para que pudesse ser internada. Tudo com o único intuito para dar mais drama para o show. Complicado, hein? Jean Covey Jean Covey estava em situação crítica quando começou a filmar o seu episódio da sétima temporada. Mas ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para chegar a Houston, na esperança de iniciar o seu programa de perda de peso com o Dr. Now. Ela então conseguiu o que tanto queria e começou o seu processo de perda de peso junto com o auxílio do programa. E infelizmente, no meio do programa, quando seu pai faleceu, os seus esforços para mudar de vida foram diminuindo, pois ela sentiu que não tinha forças naquele momento para realizar esse duro processo. Claramente Covey estava angustiada e não teve o resultado esperado com sua participação no programa. No entanto, o processo de Covey contra a produtora alega que há muitas coisas por trás do que simplesmente nós, telespectadores, vemos na nossa telinha. Sendo a quinta pessoa a processar a empresa, Covey alegou que eles basicamente a forçaram a continuar filmando depois que seu pai morreu, mesmo que ela não quisesse. Ela também disse que a megalomídia prometeu cobrir todos os custos da cirurgia de hérnia da sua mãe, no valor de 70 mil dólares. Mas ela nunca viu nenhum centavo desse dinheiro. O processo também alega que a produtora criou uma narrativa de que Covey não era forte o suficiente para o programa do Dr. Now. Mas e você, o que acha de tudo isso? Você acha justo esses processos que o programa anda levando? E qual desses casos você acha mais complicado? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí